Bem-vindos a mais um Empresários em Destaque. Hoje nós vamos conversar com a Perla, que trabalha no ramo de eventos. Nós vamos contar um pouquinho sobre as aventuras e os percalços, desafios, e até um pouco trazer essa história para incentivar você a empreender. Acompanhe toda semana uma entrevista aqui no canal SB Notícias, no YouTube. Clica lá no sininho, segue nosso canal, indica para amigos. Este ano Santa Bárbara do Oeste completa 200 anos e nesse seu aniversário nós estamos trazendo aqui para você esse incentivo. Empreender, desenvolver, criar novos negócios e realmente conquistar os seus sonhos. Perla Rossi, bacharel em Direito, mãe, empresária, sócia na Click for Fun. Empresário, empresa fundada em Santa Bárbara do Oeste, que traz foto de diversão instantânea para eventos. Perla, seja bem-vinda ao programa. Obrigado pela presença. Deixar você falar suas boas-vindas. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Para mim, eu fico muito orgulhosa quando eu sou chamada para participar de um programa desse, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Então eu tenho só a agradecer a você, a toda a equipe, por ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses anos empreendendo. Empreendendo, né? Não são tantos anos, mas realmente é uma empresa que vem já se destacando aqui na região, até em outras cidades, prestando serviço. E aí fica a nossa curiosidade, né? O que faz a Click for Fun? E como começou essa ideia, né? Como é que caiu isso? Caiu ou vocês foram atrás? Não, não. Caiu mesmo. Caiu. A Click for Fun, ela é especializada em foto lembrança. Ah, perfeito. Foto lembrança é aquela foto que você vai num casamento, num aniversário, num evento de empresas, que a gente está fazendo muito esse segmento, e você tira foto na cabine ou no totem, coloca adereços ou não, e a foto sai na hora, impressa, e você leva para casa. Perfeito. O serviço é basicamente esse. Esse, né? Assim falando parece simples, depois a gente vai entender esses desafios, né? E como começou? Como é que surgiu essa ideia? Olha, na verdade eu não sou de Santa Bárbara, né? Sou cidadã bauruense. Adotou a cidade? Adotei, não saio mais daqui. Eu fiz essa adoção em 2001. Estou aqui há 17 anos também, então eu vou te dizer, a gente fica. A gente fica porque a cidade é boa. Eu estou há cinco já, mais de cinco, e meu marido foi transferido para cá, no serviço dele, e viemos, né? Eu, ele, duas crianças, uma de oito meses, e no começo eu não trabalhava, eu cuidava da casa, dos meninos e tal, e aí quando o meu menorzinho começou a frequentar a escola, eu falei para o Ricardo, eu falei, Ricardo, eu não consigo, né? Apesar que tem muito serviço, né? Quem não sabe, ser dono de casa é muito serviço. Mas eu queria, né? Sair. Eprender, né? Isso. É algo que corre no nosso sangue, não é, Parlam? Eu acho que quem gosta, gosta, né? Tem a pessoa que gosta de trabalhar numa empresa, horário certinho, vai para casa e tal, mas quem gosta de empreender, quem gosta de desafio, não consegue ficar parado. E aí eu peguei e comecei e falei, Ricardo, eu preciso ver alguma coisa e tal, já estava pensando alguns meses no assunto, e eu fui num aniversário em Bauru, né? De dois gêmeos, que são amigos do meu filho, e chegando lá tinha um totem. E eu me encantei, porque parecia que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um totem e eu fiquei louca com aquilo. Falei, eu quero, é isso que eu quero fazer. Então, por isso que eu falo que caiu mesmo, né? Porque eu nunca trabalhei com foto, eu nunca tinha trabalhado com evento. Mas isso fez sentido para você naquele momento, né? Que é o que a gente fala muito da oportunidade que o empreendedor enxerga, né? Que às vezes é um estalo, é uma informação, é uma... E é uma identificação, né? Você também precisa se identificar, porque às vezes você enxerga uma oportunidade que alguém contou, mas você não se identifica. Então não vai dar certo, né? Verdade. E aí eu fui atrás de aprender, né? Como que funciona a parte do equipamento, a parte técnica. Tem toda a parte de trabalhar em Photoshop. E aí você vai atrás, né? E o equipamento, onde que a gente compra, ó? Como que... E aí foram alguns meses que eu peguei firme e falei, não, eu vou... Vamos fazer. Vamos, vamos. Falei, Ricardo, é isso que eu quero. E quase deixei ele louca. Porque aí você tem que ir atrás de tudo, né? Você tem que descobrir. Você tem que pesquisar, saber como funciona, né? Porque uma coisa é você ver um totem montado. A pessoa não sabe o tanto de fio, equipamento que tem ali dentro. E essa parte só ainda, que a gente fala que é o hardware, né? É. Falta a parte do negócio ainda, né? Toda a parte do abrir empresa. E assim, fora do evento, você tem todo um serviço antes do evento e um serviço pós evento. A sua faculdade de Direito te ajudou na elaboração dos contratos? Sim. Foi, foi. Minha faculdade de Direito ajudou. Não foi em vão. Não foi em vão. Não, nunca foi em vão. A época minha da faculdade foi uma época muito feliz, graças a Deus. Fiz amizades que carrego até hoje. Que bom, né? Você vê que são ganhos que às vezes a gente esquece, né? Sim, sim. E muita coisa que você aprendeu, de certa forma, você utiliza na empresa. Utilizo, opa, até hoje. Até com essa questão da habilidade de conversar com o cliente dentro das razões, certezas e incertezas. É, você tem que saber até onde você pode ir, né? E o que você pode prometer para o cliente, porque você não pode falar que você vai fazer uma coisa e depois entregar outra. Um desafio que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você comentou que foi a própria infraestrutura, né? A estrutura toda do equipamento, né? Realmente que vocês encontraram alguns fornecedores. Sim. Mas o custo, de acordo com o investimento que vocês tinham disponível, inviabilizaria o negócio, né? Como é que vocês resolveram esse processo, né? Então, coitado do meu marido, Ricardo. O Ricardo é seu sócio hoje, né? Ele é, ele é hoje, ele é meu sócio. Sempre foi, né? Foi um investimento na família. Não, foi assim, quando eu falei que eu queria trabalhar com isso, a gente foi atrás do equipamento, né? E eu descobri algumas empresas que fabricavam e entregavam pronto para você. Mas era um valor, assim, absurdo de caro para o que eu podia investir. Sim, é, para o que vocês podiam. Né? E mesmo assim, o Ricardo, ele pega e faz tudo, né? Sim, é, contador. Ele falou assim, pera, mesmo assim, é muito caro o que o pessoal está cobrando. Que aí você também tem a questão do retorno do investimento, né? É, e demora. Não é só você é com... É, e demora. Ver que fosse ser mais demorado ainda do que, graças a Deus, foi bem mais rápido, mas... Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu faço. Eu falei, o quê, né? Como assim? Como assim? Se a gente não faz ideia como que, né? E ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer. Aí ele, no tempo livre dele lá, quando ele não estava trabalhando, ele se enfiou no computador. Desenhou. Projetou. Foi atrás de comprar material. Ele tem milhares de ferramentas em casa. E ele fez tudo. Ele fez toda a parte física. Ele foi que foi até que ele construiu. E aí eu falei, não, eu não vou mais terceirizar isso, não. Eu falei, Ricardo, você está contratado. A partir de agora, você que vai fazer. Você é o nosso engenheiro-chefe da... Não, e ele é, ele não tem funcionário. Ele projeta, ele faz, ele... tudo. A formação do Ricardo é... Ele é supervisor de logística. Ah, tá. Ele atua na área de logística. E atuava. E mecânico nas horas vagas. Sim, sim. Ele tem a oficininha dele lá em casa. É, um ponto que é interessante, né, Perla, eu acompanho muito tempo, né, as discussões, alguns fóruns e até alguns grupos sobre economia criativa. O negócio de vocês, ele é totalmente inserido dentro do conceito de economia criativa. Então, você traz inovação, você trabalha com um produto que é tangível, né, que é o resultado final, mas que para a criação dele envolve muito conhecimento. É. Então, esses setores, eles têm realmente crescido muito na economia mundial. Aqui no Brasil ainda falta uma visão mais direcionada e uma política pública mais clara para isso. Mas a gente tem visto o país somente avançar muito nessas áreas de economia criativa. Eu acho que isso devia ser até mais incentivado na escola. Sim. Porque a criança, ela é um empreendedor nato. A criança, eles adoram inventar e criar. E eu acho que isso devia ser mais reforçado na escola. Sim. Porque a gente não tem isso, infelizmente. Não, não tem. A gente acaba esquecendo esse nosso lado criativo, né, de resolver problemas. E você falou essa parte do conhecimento. Eu quero deixar bem claro que a gente não tinha nenhum conhecimento sobre o ramo. Mas você tinha conhecimento para gerar isso, né? Eu nunca tinha trabalhado em evento, eu não sabia como funcionava. Eu também, muitas noivas só ficam sabendo, vamos supor, vou dar um exemplo. Para que serve uma cerimonialista a hora que precisa contratar uma. Sim. E eu também, eu não sabia para que serve uma cerimonialista. Eu não entendia nada do assunto. Do mercado, né? Do mercado de atuação e até dos seus clientes, né? O perfil deles, é uma aprendizada. Nada, mas eu enfiei na cabeça que eu ia fazer isso. E a gente foi atrás. Hoje vocês estão aí com praticamente quatro anos de atividades. Sim, estamos, graças a Deus. Isso acontece só aqui em Santa Bárbara? Ou vocês têm feito eventos... Não. Teve um ponto mais longe, assim, que vocês já chegaram? Olha, nós fomos chamados para um evento no Rio de Janeiro, em setembro. Só que a gente reclinou por conta... Do custo. Não, não. A cliente ia pagar tudo, tudo. Ela ia pagar tudo. Inclusive, ficava mais caro para a gente ir para lá do que o serviço em si. Sim, sim, sim. Só que aí eu não consegui... Ninguém quis ir por conta de medo de trabalhar no Rio de Janeiro. Tá. Porque você vai, você tem que ir com a carreta, com o equipamento. E você entra numa rua errada. O pessoal ficou com receio de levar o equipamento. E aí eu conversei com ela e ela falou, não, eu entendo perfeitamente. É, a gente, infelizmente, são alguns pontos que você tem que realmente, como empresário, tomar uma decisão. E eu até ajudei ela a achar outra empresa que fazia o mesmo serviço lá, com uma qualidade boa, porque tem muita empresa que faz o serviço. A diferença é a qualidade de uma para a outra. É, e quando a gente fala em qualidade, que é um desafio, na verdade envolve o processo como um todo, não é isso? É. Não é só a entrega ali no ato. Não, não, porque um dos pontos principais da foto, lembrança, é o seguinte, o que eu falo, o que eu converso muito com o meu cliente quando ele está em dúvida, principalmente com relação a valores, porque tem muita gente, tem muita faixa de preço desse mesmo segmento, tem gente que cobra muito mais barato, tem gente que cobra muito mais caro. E o que eu explico para cliente é o seguinte, se você vai oferecer uma foto lembrança, ela é para ser lembrada. Então você não pode oferecer uma foto para o seu cliente que daqui a um tempo ela vai sumindo. Sim. Porque tem papel fotográfico no mercado que não é linha profissional. Então o que acontece é que com o tempo, sabe igual quando você pega o canhoto? Principalmente as instantâneas antigas, né? Não, mas é, não, sabe o canhoto do seu comprovante? Sim. Ele não some. Acontece a mesma coisa, quando o papel não é profissional. E o papel profissional é caro. É mais caro, né? Tem custo, né? A gente tem agora essa alta de novo do dólar, vai subir tudo de novo, então... Então essa parte é a mais complicada, entendeu? Porque como os noivos ou mãe de debutante, eles não têm esse conhecimento, eles não têm por que entender, mas eles falam assim, nossa Perla, eu achei o mesmo serviço seu pela metade do preço. Por outro lado, eu achei o mesmo serviço seu pelo dobro do preço. Por que que tem essa diferença? A precificação de serviço ela sempre varia bastante, né? Então eu tento explicar isso para clientes, rápido, né? Que esse é um desafio dentro do processo de venda. É outro desafio, só um... né, é difícil. Você comentou a questão de mãe, né? Então, como é que nas horas vagas você também é mãe, né? E outras coisas que a Perla também faz, que vocês estão inventando, que vocês estão pensando aí... Então, nesse meio termo, nesse meio tempo, desculpa, o Ricardo foi demitido do serviço dele por conta dessa crise, enxugaram bastante o quadro de funcionários. E enquanto ele estava à procura de um... Uma nova recolocação... Eu falei para ele, ele foi, né? Foi se aprofundando mais, foi me ajudando mais, foi fazendo muitas coisas que eu não dava conta de fazer. E ele acabou ficando, né? Eu falei, não, você não vai mais sair daqui, não. Agora vamos trabalhar juntos em família. É, e ele ficou. E eu falo que ele é, né, hoje ele é o alicerce dali, porque eu cuido muito de cliente, né? Mas toda a parte de administração ali do contas, equipamento novo... Compras... Tudo é com ele, tudo é com ele. É, e aí começa você realmente construir a empresa, né? É. A gente sabe que a empresa familiar não é um mar de rosas. Não, é bem difícil. Você tem alguns desafios a mais aí, mas por outro lado é compensador porque a família realmente constrói algo junto. Isso. Então, e aí você perguntou de ser mãe. Então, aí ficou tudo junto, né? Virou um negócio só. Então, é a empresa, é família, é ser mãe, é levar os filhos no judô, é ficar doente e a gente trabalha com um evento que às vezes a pessoa acha que é só no evento. E não, a gente tem um escritório, a gente tem que abrir de manhã, ficar lá, atender cliente. Atender cliente, né? E a maioria dos clientes hoje, todo mundo trabalha. Sim. Então, você tem a... Pois é, evento normalmente é sempre o contra-horário que a gente fala, né? É, então a gente atende de manhã, atende à tarde e os noivos pedem pra vir à noite. Durante a semana e aí final de semana é evento e é tudo junto. E é difícil, foi um desafio, principalmente quando o Ricardo começou a ficar o tempo todo junto, tem aquele desafio, né? Você trabalhar. Quem trabalha com o marido, com a esposa, sabe do que eu tô falando, né? No começo é bem complicado, porque você mistura. É, e aí você tem que separar o que é uma coisa, o que é outra. Você mistura assunto de casa com o assunto da empresa, você mistura briga de casa, discussão. É complicado. Mas agora já tá bem tranquilo. Mais equilibrado, né? Tá, graças a Deus também. Passou o furacão. Passou, passou, passou. E a gente tá aí, firme e forte, crescendo. Você tava me contando até que vocês agora estão com um novo produto aí, né? Que é a questão de outro formato de lembranças, né? É, e também foi a ideia do Ricardo, viu? Ele que enxergou essa oportunidade. Ele enxergou. Muitas vezes quando a gente tava trabalhando em algum evento, porque nós trabalhamos dois eventos por dia. Certo. Por quê? Porque vai ou eu ou ele. Tá. Né? Então, é pra tomar conta, pra ajudar os clientes, pra tomar conta do equipamento, é sempre ou eu ou ele. E quando eu ia, eu recebia algumas noivas, né? Ai, Perla, toma, leva uma lembrancinha. Ou pedia pro Ricardo me entregar. E eu falava, ai, você sabe, né? Mulher sempre bota defeito nas coisas, né? Não falar mal, mas a gente fala. Ai, não, mas isso daqui não tá legal. O que eu faço é mais gostoso. E o Ricardo um dia falou pra mim, Perla, por que você não começa a fazer? Né? Oferece. Se alguém quisesse, eu faço. Você já tá com o perfil de cliente, eu mesmo, né? E eu peguei e fui. E agora vocês estão também fazendo essa parte das lembranças da entrega, do fim, né? É, a gente faz. Eu denominei doce lembrança, né? Porque, às vezes, a pessoa confunde, acaba perguntando pra mim se eu faço doce fino pra casamento. Eu não faço. Não é meu perfil. O perfil é outra área, né? É, aqueles docinhos, né? Que servem no meio. E aí sai muito do foco de atuação de vocês, né? Sai. E não é meu perfil, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de comer, né? Eu adoro. Isso é bom, né? Minhas amigas. Todo mundo. Eu tenho as minhas parceiras lá, que, nossa, eu adoro quando ela me chama pra experimentar algum docinho novo e tal. Um beijo, um beijo. Me chame, Magda. Tô sempre por aqui. Precisando, né? De uma cobaia. Mas, enfim. E aí a gente começou a fazer também essas... São os doces que você entrega na saída do evento, né? Bem casados. E a atenção também é uma lembrança pós, né? É. E durante o agradecimento na saída, né? Como eu não tinha nada pra fazer de madrugada, eu falei, eu vou fazer do outro. Empreendedor tem isso, né, Perla? Então. A gente trabalha, às vezes, até mais do que... Mas a gente gosta, né? Normalmente são coisas que a gente fazem bem, né? É bem agradável. E assim, a gente, assim como você, né? Que às vezes você encheu alguma oportunidade, você teve isso. Nós temos também várias pessoas que às vezes estão nessa questão, né? A gente, lógico, tá passando por um momento econômico do país muito complicado. Sim. Não deve sair tão rápido. Mas a gente precisa ser criativo e pagar as contas e... Precisa. E viver, né? Ou pagar os compromissos, né? Que dicas que você traria, assim, pra quem tá querendo começar, quem tá nessa dúvida? Dou esse passo, não dou? Olha, eu falo o seguinte. Eu escutei isso uma vez numa palestra que eu fui e eu falo assim, o não você já tem. Né? Você já tem o não. Então, tenta. Né? Você não pode se jogar. Hoje em dia, a gente tem... Às vezes a pessoa tá desempregada, foi o que você falou, foi mandada embora. Vai atrás. Você acha muita coisa na internet. Você gosta de um assunto, você... Aquilo que você quer fazer, vai atrás. Pesquisa na internet, você vai achar vídeo, você vai achar passo a passo. O Sebrae ajuda muito quem tá começando, né? Então vai, vai fazer um treinamento, vê o que você precisa investir, o que você pode começar com pouco investimento. Mas não desiste, porque o começo é difícil. O nosso país... A parte burocrática não ajuda, tá? Mas eu vou ser sincera, com a MEI, é muito fácil. Simplificou bastante coisa. A gente fala que é complicado, cara. Não é. É muito simples, sabe? Você vai lá no Sebrae, aqui mesmo tem lá no... O posto aqui, né? O posto no... No centro aqui, no Riachuelo ali. É, é lá no VIC agora. Ah, é lá no VIC agora, é verdade. Mudou. Olha, você chega lá, eles te ajudam muito. Eles falam o que precisa de documento, o que você precisa fazer. Porque todo ano você vai lá com... Eles fazem até o seu imposto de renda da empresa. Dá pra orientação, né? Você percebe que na verdade o que a gente precisa, né? São essas orientações, né? E aí quando você realmente tem a ideia, você precisa ir atrás disso. Hoje o acesso tá bem mais fácil mesmo. Não é um mar de rosas. Tem muita época difícil. Eu já pensei em parar, sabe? Assim, não por conta da clientela, porque graças a Deus a gente cresceu muito nesses anos. Muito. A gente tá assim com um volume de evento muito grande. Eu tenho só que agradecer. Mas tem hora que é difícil. Sim, tem questão de horário, questão de agenda, questão de família. Mas assim, o que eu falo pra pessoa é que se ela tem vontade, vai atrás. Porque essa parte, até essa parte mesmo do Sebrae, eles têm curso, eles têm online. Abra uma empresa, por favor, gente. Quem vai mexer com, sabe? Principalmente se for qualquer área de prestação de serviço, abre um e-mail. Começa a formalizar, né? Começa a... Isso vai te impulsionar a crescer, né? Eu vejo um absurdo de pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu, que não tem... Nada aberto. Nada. Então, como que você vai oferecer uma segurança, né? Até pra você mesmo, né? É, a gente dá nota fiscal. E assim, o pessoal fala, não, mas isso vai gerar muito custo. Não gera. Não gera. E assim, o que a gente fala muito, que nem lá na aceleradora de startups, né? A gente tem um programa de pré-aceleração pra quem tá começando. E o... E uma coisa que a Sindrome sempre também prega o pessoal é que você precisa emitir a nota pra você provar que você está crescendo. Sim. E esse provar que você tá crescendo pra quem tá começando, atrai investimento, atrai novos clientes, atrai outros perfis de clientes. Sim. E é o que você falou, a questão do MEI ainda facilitou muito, né? Demais. É lógico que você tem que ter umas regras, tem umas orientações, você tem que seguir. Mas é muito tranquilo. Mas é como você disse, tem o Sebrae que ajuda, tem pessoas, tem internet. E assim, você falou que atrai, até a parte assim, você vai, você consegue abrir uma conta da empresa. Tudo isso gera muita segurança pro cliente. Porque no ramo, principalmente no ramo de eventos, a gente vira e mexe e você vê uma notícia que o fulano sumiu. A noiva ficou sem casamento. A noiva ficou sem... Sem o serviço. Sem o serviço. Então, se você pode chegar pra noiva e falar assim, olha, tá aqui meu CNPJ. Tem o contrato, tem isso. Você vai fazer o pagamento na conta da empresa, tá? Tem CNPJ, tem nota fiscal, a cliente já fica mais segura, né? Você passa uma credibilidade maior. Sim, isso. E eu falo assim, pra mim não dificultou em nada, muito pelo contrário. Abriu portas. Abriu portas, porque principalmente evento corporativo, você não consegue fazer. Não, não faz. Se você não emite nota fiscal, você não consegue fazer nenhum evento. Então, você, realmente, eles precisam justificar a compra. Tudo com nota, tudo. Então, pra gente é uma garantia, eu falo. Não é só pro cliente, né? Porque eu posso pagar meu INSS, né? Se eu quero comprar um equipamento mais caro, eu consigo até um crédito bancário. Um crédito melhor, né? E não mistura as contas, que é o que a gente fala, né? A família, a conta da família é uma conta, a conta pessoal é outra. É, a gente tem que ter salário, tem que ter tudo certinho. A empresa é outra, tudo certinho, é isso mesmo. Perla, a gente poderia ficar aqui, acho que horas, né? É um assunto de eventos, realmente, ele envolve muitos profissionais, muitas frentes. Eu tenho certeza que tem muitas histórias engraçadas, histórias desesperadas, né? Coisas que realmente não deram muito certo. Faz parte da profissão, né? Do dia a dia. Queria agradecer muito, deixar agora um espaço pra algumas considerações finais aí suas, né? Mas foi uma conversa muito boa. Obrigada. Eu que quero agradecer novamente, né? Essa oportunidade e dizer que, pras noivinhas que precisarem, debutante, festa, evento corporativo, a gente tá à disposição, tá? Nós estamos vindo com algumas novidades aí na região. Você falou a questão de Lemeira, inclusive, que vocês foram convidados aí pra participar de um projeto grande lá. Isso, eu não posso falar muita coisa, mas assim... Não, é assim, mas tá registrado. É, vai ser um projeto bem bacana em Lemeira, que nós somos a única empresa de fora da cidade que foi convidada a participar. Certo, legal. É, e pra esse ano ainda eu espero que já esteja funcionando, mas... Em breve, novidades. Isso, você me chama aqui que eu venho contar as novidades. A gente vem contar as novidades. Isso. Perla, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso pra vocês. Pra todos nós. Agradeço muito sua participação. Agradeço você que nos acompanhou aqui em mais uma entrevista no Empresários em Destaque, sempre trazendo alguém que tá fazendo diferença, né? Que acreditou numa ideia, que construiu um negócio, que está sendo destaque em nossa cidade, né? Santa Bárbara do Oeste, esse ano, completa 200 anos. É uma cidade empreendedora. Quero agradecer aqui o Tiago Alves, nosso diretor, editor, né? Que tem feito um excelente trabalho aqui com a equipe, no SB Notícias. Acesse nosso canal, clica no sininho, indica pros amigos. Vamos fazer desse programa realmente um marco histórico na nossa cidade também. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Empresários em Destaque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho